Como eu amei você, solo, quis o bem que eu quis Oh insensato coração, por que me fizeste sofrer? Porque de amor pode entender, é preciso amar Porque solo, amor, como eu amei você Solo, fiz o bem que eu quis Oh insensato coração, por que me fizeste sofrer? Porque de amor pode entender, é preciso amar Porque solo, amor, como eu amei você Oh insensato coração, amor, como eu amei você Solo, amor, como eu amei você Solo, fiz o bem que eu quis Oh insensato coração, por que me fizeste sofrer? Porque de amor pode entender, é preciso amar Porque solo, solo, solo Oh insensato coração, amor, como eu amei você Oh insensato coração, amor, como eu amei você Oh insensato coração, por que me fizeste sofrer? Oh insensato coração, por que me fizeste sofrer? Oh insensato coração, amor, como eu amei você Oh insensato coração, amor, como eu amei você Sou louco de Dorival Caimbo Oh insensato coração, amor, como eu amei você Oh insensato coração, amor, como eu amei você